Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais uma edição do Juscast, o seu podcast do Juscast, onde a gente fala de tudo e até mesmo de direito, você que está chegando aí, você que é novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, tem também o canal de cortes do podcast do Jus21, do nosso Juscast, está aqui em algum canto da descrição desse vídeo, deixa teu like, criatura abominável, o dedo não vai cair não se tu deixar o danado desse like e se embora, que hoje eu estou tendo a alegria de receber aqui no Juscast uma das maiores advogadas que tratam da parte de direito previdenciário do país, uma professora também fantástica e uma pessoa que só dá alegria quem pode conviver e pode conversar com ela, estou recebendo aqui a doutora Kátia Rodrigues, seja bem-vinda Kátia, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Giovanni, aqui eu já estou me sentindo em casa, conheço todo mundo, estúdio, então estou muito confortável com essa conversa, tanto com você que é um profissional que eu tenho admiração, estou vendo aqui você se apresentar, fazer a apresentação do podcast, estou admirando, porque realmente é uma desenvoltura excepcional, mas aqui estou muito confortável, estou muito em casa no Jus. Show de bola, e para quem não sabe, a professora Kátia, ela é lá do interior, galera sabe que eu sou do interior, que eu tenho um apreço tão grande, Kátia, pelas coisas do sertão, e você é do Agreste, você é de Orobó? Sim, sou de Orobó, natural de Orobó. Vim para cá especificamente para começar a cursar a faculdade, eu inicialmente fiz letras na Universidade de Pernambuco, da Mata Norte, na UPE, e aí eu já tinha aquele desejo de começar, mas na época minha família não tinha condições financeiras mesmo de me manter em Recife, na capital, estudando. Então comecei em letras, porque eu tinha a possibilidade de ir e voltar para casa todos os dias. A gente saía de Orobó 4, meia, 5 horas da tarde. Batendo naqueles ônibus? Batendo naqueles ônibus, voltava 10, meia, 11 horas da noite, e foi uma luta grande, até eu consegui ser aprovada, eu sou bolsista, fui bolsista do Prouni, então fiz, curssei direito na Católica. Mas você terminou letras, você fez letras, era o quê? Era faculdade de formação de professores? Fiz letras, fiz licenciatura, inicialmente, porque aí eu já tinha essa vontade de vir cursar direito, então enquanto eu não conseguia vir para cá, fui fazendo letras porque era algo que me aproximava também desse caminho de leitura, de estudo, era algo que eu também me sentia muito confortável, então eu também fui professora de ensino fundamental, ensino médio. De língua portuguesa ou literatura? De língua portuguesa. Sério? Sério. Rapaz, olha aí, gostava mais de língua portuguesa ou literatura? Língua portuguesa, gostava mais. Eu também ensinei ensino fundamental 1 e 2, então assim, esse trato realmente de professora vem me guiando, vem me seguindo. Então depois, quando eu passei, consegui a bolsa do Prouni para cursar direito, vim para o Damas, para a faculdade de Damas, e foi uma faculdade também que me abraçou muito, me deu uma qualidade de estudo. Eu realmente escolhi o Damas por essa indicação de uma qualificação técnica também dos professores, então acho que foi, é um caminho assim que eu tenho muito orgulho. Para quem não é daqui de Pernambuco, não é daqui do Recife, a faculdade de Damas é uma instituição privada muito boa que tem aqui. Não sei se ele ainda está lá, mas quem tomava de conta lá do mestrado era meu amigo Cláudio Brandão, professor Cláudio Brandão, uma referência nacional. Referência, direito penal. Penalista, minha PRU, não sei quantas vezes para eu fazer mestrado lá, eu devo essa a Cláudia, ainda não fui. E assim, você saída do interior, você chegou aqui na capital, você tinha o quê? Você era bem jovem, né? É, eu cheguei aqui, eu acho que eu tinha 21, eu tinha 21 anos, e aí só com o sonho na bagagem e a vontade de vencer, né? De me desafiar, de seguir atrás desse sonho realmente de fazer direito. E como todo mundo que vem para o direito, não sei se todo mundo, não quero generalizar, mas com aquele desejo do concurso público, de a gente que vem dessa ideia também de interior, que não tem tantas oportunidades quanto aqui em Recife. Então, a gente tem aquela ideia meio limitada, que você só vai ter sucesso se você tiver estabilidade, que o concurso público vai poder oferecer isso. E aí eu vim, nesse primeiro ano que eu morei aqui em Recife, eu ainda trabalhei como professora, então eu dava aula à tarde, à noite ia para a faculdade. E aí, do segundo ano, que foi quando eu entrei no terceiro semestre da faculdade, e aí já tem mais oportunidades de estágio, foi quando eu comecei a estagiar e aí o direito me abraçou. Você estagiou na Defensoria Pública, se eu não me engano, não foi isso? Sim, da União. Da União. Aquela do Pina ali, perto do Shopping Rio Mar, aquela? Não, ali é a AGU. Ah, é a AGU. É. A Defensoria Pública da União fica na Manuel Borba, não sei hoje, na verdade. Na Boa Vista, né? É, na Boa Vista. E aí, mas isso já foi na parte final do curso. A parte inicial do curso, eu fiz estágio mais em escritórios. Você lembra de cabeça algum escritório que tem estágio? Eu fiz estágio no escritório, eu fiz em um direito empresarial, que eu fazia parte de recuperação judicial, foi uma coisa que, sabe aquela coisa que você experimenta e diz, é essa que realmente não é pra mim, eu acho que isso é muito interessante pra quem cursa direito, a gente sabe que o leque é muito amplo, então é importante você experienciar, você tratar com os diversos temas, diversas áreas, pra você ver o que é que você se identifica e o que é que você não se identifica, né? Então, a primeira experiência foi com um escritório voltado pra parte de recuperação judicial e ali eu já vi que empresarial não era pra mim. Eu admito também quem gosta, mas não... Não, era pra mim e eu era muito fã, assim, tinha muito interesse em aprender penal. Minha área de pesquisa, meu estudo era muito voltado pra criminologia penal, mas não tive a oportunidade de estagiar em nenhum escritório penal. Depois fui para um escritório voltado pra direito trabalhista e aí eu realmente gostei, gostei bastante, foi quando eu gostei, aprendi mais sobre a advocacia, realmente uma advocacia atuante, de fazer prazo, de controlar prazo, de atender cliente, de separar documentação. E aí, mas eu tinha um sonho porque eu também tinha muitos professores da Defensoria Pública da União. Então, como eles em sala de aula eram ótimas referências, eu queria também trabalhar com eles pra saber um pouquinho mais do que eles faziam na Defensoria. E aí, eu fiz o concurso da Defensoria junto com outros colegas, a gente conseguiu a vaga e aí foi a minha última experiência de estágio, realmente foi na Defensoria Pública da União. E foi, pronto, quando eu me encantei por previdenciário. Eu fui pra lá pensando em ingressar no setor de penal. Eu disse, agora eu vou chegar no penal. Agora eu vou chegar no penal. E aí, quando eu cheguei lá, só tinha uma vaga pra previdenciário. E aí, eu fiquei com aquela sensação de, de novo, passei longe do penal. Mas aí, quando fui fazer, realmente, a inscrição lá pra ser direcionada pra algum setor na Defensoria, eles falaram que havia uma rotatividade, havia uma seleção, às vezes, interna, de quando surgir alguma vaga, a gente ser redirecionado. E que aí, inicialmente, eu ingressaria em previdenciário, mas depois eu poderia migrar pra outro setor que eu quisesse. Eu disse, ah, tudo bem. Então, vou pro previdenciário, até porque é uma área que não tem muita oportunidade de estágio, né? Algumas faculdades sequer têm cadeiras obrigatórias de previdenciário, nem eletiva. Então, eu disse, vou aprender previdenciário, vou encarar aqui como é. E eu me encantei pro previdenciário, primeiro pelo atendimento, porque a gente ia pra lá, tinha um dia no mês que a gente ia pro atendimento, ia conhecer as dores, as mazelas, tudo aquilo que a gente podia, de alguma forma, tentar ajudar. E aí, fiquei no previdenciário e acho que no terceiro semestre que eu estava lá, eu fui direcionada pra um gabinete específico de aposentadorias. E aí, pronto. Aí, eu... Aí se encontrou, né? Aí, eu me encontrei. Desistiu do penal? Então, eu ainda fiz o TCC em penal, participava de grupo de pesquisa de penal, mas eu percebi que eu gostava de estudar penal. E trabalhar é diferente. Sim. Eu acho que quando eu fiz uma escolha de segunda fase de OAB, eu fiz muito consciente do que eu gostava de estudar. Ah, você fez segunda fase em penal? Fiz em penal. É o grande trauma que eu tenho, que quase todos os meus alunos que trabalham comigo hoje aqui, que fizeram penal na segunda fase, ou são do civil, ou do trabalhista, ou do previdenciário. Eu fiz em penal, porque eu gostava de estudar penal. Então, eu pensei assim, se eu tenho que passar 40 dias, mais ou menos, que é aquele intervalo, né? Da primeira para a segunda fase, estudando alguma coisa, eu quero estudar uma coisa que eu goste. Então, estudar penal para mim era... Eu pegava meu caderninho, era ótimo. Então, escrever sobre penal para mim também era muito bom, porque eu, assim, eu sempre gostei de estudar, mas aprofundar temas de penal, eu acho, não tenho certeza que você pode falar melhor do que eu, que quando a gente aprofunda, eu acho que a base inicial de penal, a parte geral, depois fica tudo muito mais fácil. Então, quando eu ia falar de qualificação, tipificação, para mim era muito mais tranquilo. E eu acho que eu formei uma boa base de penal. Então, estudar a segunda fase foi uma escolha bem consciente do que eu gostava de estudar. Não necessariamente o que eu gostava de trabalhar. E eu acho que a gente também, nessas etapas da vida, a gente tem que se pautar nessas escolhas, né? Nesse momento, que era um momento de estudo, era o que eu gostava de estudar. Se eu pensar em trabalhar, e aí eu já tinha um certo receio, até por não ter tido contato com penal, não ter tido essa referência de estágio. Então, eu tive a referência do previdenciário, vi que era uma boa área de trabalho. Naquele momento, na defensoria, eu não sabia, não tinha contato com precificação de previdenciário. Porque a gente trabalhava na defensoria. Mas, assim, eu já podia observar o potencial, inclusive financeiro, do direito previdenciário. Que é uma área rentável, que é uma área que a gente recebe através de perequiatório, RPV. Então, não tem aquele dilema, ganhou, leva. Não tem aquele dilema do direito civil, de você ganhar e não levar. Tem que brigar pelos honorários, né? Isso. E instrumento de saco. É. Você só se preocupa com a tese, se preocupa com o direito, e aí você ganhou, você leva. Independente se isso demora pouco ou muito, mas leve. E a bem ou mal está advogando contra o Estado, que é melhor do que advogar contra a página. Com certeza. Direito de família mesmo, acho que eu nunca faria. Porque botar duas pessoas brigando, eu ia assumir um lado ou ficar com pena dos dois. Exato. Isso é uma coisa que eu até me descobri em outra palestra. Acho que eu já estava atuando em previdenciário. Eu fui para algum congresso, não me recordo agora. E eu vi essa pessoa falando, né, que quem trabalha com previdenciário está numa parte, está de um lado, assim, que você, na verdade, está defendido somente o direito de alguém. Você está se posicionando pelas garantias. Porque uma apostadoria é uma garantia, um benefício por incapacidade é uma garantia. Você não está contrapondo interesses. Você está sempre pelo direito. Porque quando a gente se posiciona, por exemplo, num processo de família, vai ter a história de uma parte, vai ter a história da outra parte, e alguém vai sempre sair perdendo, né? E eu tenho uma teoria. Eu estagiei na época de faculdade. Eu comecei estagiando na área civil, né? Mas era estágio e tal. E o escritório que eu trabalhava, o pessoal lá fazia muito direito de família. E eu dizia assim, bicho, não dá certo não. Porque casal, para mim, é o bicho mais safado que existe. Porque agora está se matando. Eu quero lascar aquela desgraça. Semana que vem vem de braço dado. Vem de braço dado. Eu disse, não, isso não dá para mim, não. Aí eu sempre tive essa ideia que se eu fosse advogar, trabalhar, que eu trabalhei muito pouco, que seria contra o Estado, não parte exa-adversa, né? E o cenário do previdenciário para o advogado? O pessoal fala que já tem advogado previdenciarista demais, que não tem carro. Como é que está? Como é que você faz essa análise? Então, eu escuto muito isso, que existe muito advogado. De fato, existe muita gente com OAB. Tem mais de 1 milhão e 300 mil OAB, se eu não me engano. 1 milhão e 200 e tantos mil. Mas eu acho que previdenciário ainda é um caminho, ainda é uma área que carece de bons profissionais. Eu acho que todo bom advogado é um bom contador de histórias. E um bom advogado previdenciarista tem que ser um excelente contador de histórias. Porque a gente trata da história de vida daquela pessoa. A história dela de trabalho pega a maior parte da vida dela. Então, você saber contar isso bem, através de constatações páticas, e também encaixar isso com as garantias que ela tem. Então, ainda são poucos profissionais que conseguem fazer isso de uma forma que garanta um tempo de tramitação até mais rápido. Porque eu acho que você também já deve ter ouvido que a INSS sempre nega. O índice de indeferimento é muito alto no INSS. E quando eu comecei a trabalhar com previdenciário, eu também ia com essa ideia de que o INSS sempre vai negar e a gente sempre vai ter que entrar na justiça. Isso não é uma realidade. Eu comecei com esse receio de que o processo administrativo tinha essa limitação, que o INSS sempre nega, sempre nega. E aí eu comecei a fazer. E começou a dar certo. Eu começava a fazer e sempre dava certo. E havia concessões administrativas cada vez mais rápidas. E aí eu constatei que, de fato, as pessoas têm uma certa dificuldade de tratar o processo administrativo. Então, quando você consegue entender a regra do jogo e o previdenciário tem esse fato positivo, que você tem a possibilidade do processo administrativo e o processo judicial. Então, quando você domina o administrativo, até para ir para o judicial é mais rápido. Então, assim, eu acho que o que está faltando ainda é uma área com poucos profissionais qualificados para atuar. E também, gente, não falta cliente de previdenciário. Não falta. Porque se você pensar, todos são clientes em potencial. Todo mundo se aposenta, todo mundo tem, sei lá, acidente de trabalho. Aqui mesmo, Beto passou seis meses no INSS aí, andando no shopping, caiu, se lascou. Foi seis meses, não foi, Beto? De afastamento, numa brincadeira no shopping. Um menino novo desse. Vou deixar meu cartão com o Beto. Na próxima, viu, Beto? Você tem um ano, viu? Esse mês foi pouco. Não, mas aí você lasca a empresa. Não é nem porque a empresa esteja pagando, é porque tem que arrumar um profissional bom feito, o Beto dá trabalho. Você falou essa história, quando o meu pai faleceu, e aí minha mãe já era aposentada, né? E para ter direito à pensão. Aí o meu pai faleceu, eu disse, tá, eu vou atrás da pensão. Só chegava gente dando notícia antes. Não, isso aí é no mínimo um ano. Ah, não sei o quê, vão negar, vão cortar 50%. E eu tinha a impressão, porque o meu contato com o previdenciário foi isso. Aí eu tinha a impressão que era o caos, né? Aí eu comecei a falar com os amigos, gente que entende, não, o caminho é esse, processo administrativo. Em três meses, ela não só estava com a pensão concedida, como ainda recebeu o... Retroativo. Ainda recebeu o retroativo, tal. Já estava lá, ó, a Bruna conta... A única coisa que eu achei, eu fiquei que abrir uma conta na Crefisa, para receber pela Crefisa, para depois transferir o banco dela. Mas com três meses estava resolvido. E assim, realmente me impressionou, porque tudo que eu escutava era história de desgraça. E aí parece que falta esse... Saber manejar, né? O processo administrativo. Então, isso é muito comum. A gente tem um prazo, a gente tem uma instrução normativa do INSS, que ele estabelece prazos para cada procedimento. Então, para uma pensão tem um prazo, para uma postadoria é 90%. Mas esse é o prazo que a gente tem que passar para o nosso cliente. Porque se a gente disser a ele que vai sair em um mês e sair em três, ele vai ficar frustrado. Então, a gente tem que passar o prazo que está previsto lá no texto, na normativa do INSS. Mas a realidade é que quando a gente faz tudo muito bem organizado, estruturado, a nossa resposta tende a ser muito rápida. Inclusive com concessões automáticas. Eu já tive uma concessão em 30 minutos, de uma aposentadoria. Então, assim, eu protocolei, mandei o comprovante para o cliente. Ou eu acho que o cliente nem acredita. Não, não acredita. Quando sai assim muito rápido, às vezes eu ligo, né? Eu gosto de sempre falar. Eu gosto de falar pessoalmente, mas algumas vezes, quando eu não consigo, eu ligo. Alguns já me atendem assim, doutora, meu Deus, foi a minha postadoria. Outros nem esperam de tão rápido que acontece. Mas já, meu Deus, eu esperava daqui para o final do ano. Teve um que eu fiz em janeiro, e aí eu dei a resposta para ele em março. E ele, cara, eu estava esperando isso lá para dezembro, para eu comer no Natal, não sei o quê. Então, assim, é realmente o manejo desse processo administrativo, porque existe regra, né? É um procedimento. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, e principalmente que a gente é parte. O advogado, eu acho que no processo previdenciário, ele tem a parte dele, é o cliente dele. Então, se a gente pode facilitar, se a gente pode cooperar para que o INSS, o processo de tramite mais rápido e o INSS dê uma resposta mais rápida, eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem ferramentas para isso. Não dá para a gente achar que, tipo assim, ah, isso é um pensamento muito comum também. Vou jogar a documentação lá, é essa, e o INSS que se vire. Mas aí você está deixando de lado a parte que é o seu cliente. Então, se você pode, eu faço assim, todos os requerimentos administrativos, eu faço petição para jogar, dizer, olha, está aqui... O caminho das pedras para quem vai analisar. Olha aqui, veja direitinho, é isso aqui que a gente quer, porque a gente pode cooperar para facilitar. Então, por que não fazer? E é verdade que hoje as análises iniciais é por inteligência artificial, que não tem mais mão humana, ou isso é lenda? Então, é porque existe uma ferramenta dentro do sistema de requerimentos que você pode selecionar, por exemplo. Algumas pessoas vão ter aquele tempo muito bem amarradinho, né? Vai ter tudo que ela trabalhou lá na carteira de trabalho, está no KINIS. Que é um extrato de contribuições do INSS. Quando isso está muito bem amarrado e você coloca essa documentação dentro do requerimento, então é isso que viabiliza a concessão automática, porque todas aquelas informações da vida dele já estão lá, já foram apresentadas, já estão registradas no INSS. Então, ele só faz bater e confirmar. E aí é realmente o robô. Mas, em alguns casos, o que está na CTPS não bate com o que está no KINIS, nesse extrato do INSS. CTPS, carteira de trabalho e previdência social. O que está na carteira não bate com o que está nesse extrato do INSS. Então, aí é importante você tirar isso do requerimento, colocar muito bem essa informação, porque ele vai entender que não basta você analisar somente o que você já tem, você tem que olhar o que eu estou apresentando. E existe, na partezinha de formulário, lá de requerimento, existe um quadradinho que você pode sinalizar se você está adicionando algum tempo que não tem no KINIS ou se você tem algum tempo especial. Porque também tem isso, né? Principalmente em apostadorias, tem pessoas que trabalham com exposição a gente nocivo. E aí tem direito àquele tempo majorado, a conversão. Que trabalha à noite, né? Torno noturno. Isso. É. Então, existem essas particularidades que podem aumentar aquele tempo de contribuição. Então, sempre que você fizer um requerimento, e você tenha uma informação nova para o INSS, aí não dá para ser uma análise automática. Porque você tem que apresentar, você tem que mostrar qual é. Aí passa por uma pessoa. Aí passa por uma pessoa. Então, assim, eu sempre dou até essa dica no curso. Quando você tiver tudo muito amarrado, você conferir a documentação do cliente, e você ver que o que está na carteira de trabalho bate com o que já tem no INSS, você pode correr para o abraço. Porque essa concessão, ela é robotizada, e com certeza assim vai ser até mais rápida. Mas se tiver alguma informação, qualquer que seja, seja uma data de início de vínculo, uma data de encerramento, algum período que ele fez um acordo trabalhista e não está lá na carteira de trabalho, ou está na carteira de trabalho e não está no extrato do INSS, então é importante você tirar isso da análise automática. Porque se o robô, ele vai conferir somente o que está lá, ele vai ver que não tem tempo. Eu tenho até um requerimento de apostadoria para fazer essa semana, eu estava compartilhando hoje com a minha equipe, que o cliente, ele tem uns vínculos, acredito, de 92 até 98, que estão na carteira e não estão nesse extrato do INSS. Então, se a gente faz o requerimento dele e deixa o robô trabalhar sozinho, ele vai indeferir, porque ele não vai identificar aquelas informações. Então, é importante a gente colocar esses alertas, e é tudo muito... Hoje, assim, o sistema, de certa forma, facilita. Roda bem. Roda bem. A gente tem ferramentas para isso. Eu acho que a gente só tem que realmente tentar dar o nosso melhor e cooperar. Eu acho que todo o processo tem que ser cooperativo. Esse sistema automatizado também vale para BPC Loas, para aposentadoria, sei lá, afastamento para o acidente de trabalho. Em alguns casos, naqueles que têm perícia, não. Agora, a gente tem até a possibilidade do ateste médio, que é uma perícia remota apenas com prova documental. Não sei se você viu, é uma decisão. Não, não vi. Então, até... Você sobe, se dá carga e... Você sobe e coloca somente a documentação médica, não precisa daquela perícia presencial. Então, esse... Já é um ganho, né? Já é um avanço. É, com certeza, porque acabam alguns requerimentos de benefício por incapacidade, onde tem caso de constatação de doença, enfim. Às vezes, você consegue marcar uma perícia para três meses, quatro meses. Então, isso acaba demorando. Por isso que muita gente, quando vai receber, recebe os atrasados. Mas a perícia ficou muito projetada. E com essa possibilidade de requerimento via teste médio, você vai mandar a documentação. E o que eu acho muito importante é que o benefício, ele não vai ser negado se o perito que analisar aquela documentação encontrar alguma incompatibilidade ou alguma ausência de alguma informação. Ele vai lhe chamar para ir presencialmente e você provar. É como se fosse uma análise prévia para evitar um acúmulo de demanda. Aquela análise prévia, ela só pode favorecer o segurado. Então, se ele tiver direito, ele já dá logo. E se ele entendeu que, olha, nesse laudo está faltando alguma informação, eu não entendi direito, não deu para ler, que às vezes acontece, né? Não deu para ler, não consegui ler. E aí, ele chama o segurado e diz, olha, houve incompatibilidade aqui, vamos agendar uma perícia presencial? Então, assim, é uma ferramenta que realmente só veio para favorecer o segurado. Ele não pode indeferir o benefício em razão de alguma incompatibilidade naquele laudo. A tua já foi assim, Beto? Já foi... Foi nada. Tu foi fazer perícia lá? Teve que bater lá. Ô, Cátia, então, quando a gente vê esse pessoal falando mal do sistema do INSS, talvez o problema esteja do lado de cá da tela do computador? Olha, Giovanni, com tudo, assim, eu não vou passar pano para o INSS, porque, assim, algumas vezes a gente vê alguns movimentos realmente de cansar o advogado, né? Algumas... Eu já tive... Mas eu falo dentro do sistema, porque eu escuto o pessoal... É a primeira vez que eu escuto alguém falar tão bem no sistema do INSS, mas também você maneja ele na palma da sua mão. Será que talvez seja mais desconhecimento? Eu acho. Eu vou estar dizendo aqui que negaram o requerimento dele, e aí você ligou... Acerto pós-perícia. Fazer o quê, Beto? Acerto pós-perícia. Um acerto pós-perícia. É. Então, eu acredito hoje, atuando cada vez, assim, em contato também com outros colegas, eu percebo que existia até pouco tempo uma vontade de jogar a documentação e deixar o INSS virar. E aí você entrega o direito do seu cliente, porque você se limita, você deixa na mão dele, decidir o que ele achar melhor ou não. E aí também vem de uma cultura das pessoas acreditarem que não precisam de advogado para fazer requerimento do INSS, né? Ah, não! Principalmente a parte administrativa, todo mundo acha que... É. Ah, vou não, vou tentar aqui, eu resolvo sozinho, não preciso de advogado para isso, não. E aí, às vezes, acontece, eu estava até conversando com um colega um dia sobre isso, que ele acaba se prejudicando a um ponto que a gente depois não tem como consertar, né? Porque se a pessoa não for bem acompanhada, bem orientada, são muitos detalhes que podem prejudicá-la até, eventualmente, num processo judicial. Porque aquele procedimento administrativo, ele também é juntado no processo judicial. Então, o que você está entregando ali no INSS, administrativamente, pode lhe ajudar ou lhe prejudicar no judicial. Porque se for negado e você for para a justiça, o INSS vai trazer aquela provinha lá. Ah, e aquela prova pode ser boa para você, ruim para você, dependendo de como você manejou. Eu, assim, da minha experiência, eu tenho sérias críticas ao INSS, eu acho que ainda tem muita coisa que pode se facilitar, mas também eu percebo que existe um certo descaso com o processo administrativo, não é? As pessoas acabam fazendo de qualquer forma, tanto alguns por, realmente, desconhecimento, não saber, às vezes, junto a um aldo que não tem nem o CID do médico, né? Ou outros por teoria do menor esforço, né? Isso. Como estou aí. E aí, realmente, o índice de indeferimento sobe. Porque se você não juntou a documentação como tinha que juntar, você não apresentou as provas, existem, em aposentadorias, principalmente, existem muitos detalhes que podem fazer muita diferença. Por exemplo, a pessoa teve tempo de serviço militar, se a pessoa... Até é um detalhe que eu sempre falo nos cursos de aposentadoria. A projeção do aviso prévio indenizado. Lá na carteira de trabalho, você sabe que tem a data de início do contrato e o final do contrato, né? E, algumas vezes, aquela pessoa tem um aviso prévio indenizado que ele projeta a data de saída. Então, se você for atendido por um advogado que entenda isso, ele vai projetar e você pode ali ganhar um mês no seu tempo de contribuição. E acredite, um dia faz diferença. Faz diferença. Principalmente agora que a gente trabalha com coeficientes, então, 60% já é tanto da renda. Então, um dia pode fazer diferença. Então, essa é a particularidade que faz ser tão essencial a atuação de um advogado previdenciarista. Você tocou num ponto que eu achei... Hoje, antigamente, ou o cara era aposentado ou não era aposentado. Tinha isso, né? Ou você era aposentado e recebia. Hoje em dia, você tem 60%, 70%. Como é que funciona isso, esse cálculo aí? Não recebe integral? Então, os cálculos antes da reforma, e muitos ainda estão sendo discutidos, com relação à apostadoria especial, ao benefício por incapacidade permanente, a forma de cálculo é diferente. Antes, a gente considerava os 80% maiores salários de contribuição e tirava daquilo ali a média. E sobre aquela média, se você considera a média dos 80% maiores, você já está entendendo que essa média é mais alta, né? Porque se você considera 100%, pode ser que aqueles mais baixos vão descer a sua média. Então, antes, só isso já fazia muita diferença. Você excluir 20% dos menores, automaticamente já subia a média. E agora, considera tudo. Então, isso já, em muitos casos, pode descer essa média, né? Então, e os fatores de coeficiente são aplicados de acordo com os tipos. Para apostadoria é um, para pensão. A pensão por morte também, agora tem a questão da... Reduzir. Reduzir. Eu vi isso na prática. Quando minha mãe já era aposentada, aí reduzia. É, com relação à cumulatividade, né? Se é uma apostadoria, se é outra pensão por morte. Então, assim, os coeficientes são muito variáveis. E, assim, na minha visão agora, falando especificamente sobre a reforma, eu acho que a gente ficou bem prejudicado. Assim, os segurados ficaram bem prejudicados com relação à forma de cálculo, né? Assim, não no todo, mas com relação à forma de cálculo, houve uma redução significativa da renda que alguém pode alcançar com a apostadoria. Então, antes da reforma, era muito mais fácil alguém, por exemplo, se aposentar no teto. Agora fica muito mais difícil. O teto, se eu não me engano, é próximo a 8 mil reais, né? Isso. Na aposentadoria privada, 7 mil e alguma coisa. Isso. E aí acabou ficando mais distante essa possibilidade. Porque se você já tira a média de 100% de todos os salários, geralmente você, em algum momento da vida, trabalhou em algum emprego que recebeu menos, muitas vezes no início dessa vida laboral, né? E aí você vai avançando, na maioria dos casos, vai aumentando o seu salário. Então, pesou. Ou se fala muito em planejamento previdenciário. O que é isso? Para quem nunca ouviu falar nisso, o que é planejamento previdenciário? É uma estimativa que se faz. E, na verdade, eu entendo que o planejamento previdenciário é um traçado estratégico. O primeiro ponto dele é você entender qual é a pretensão daquele cliente. Como eu falei lá que o advogado previdenciarista é um bom contador de histórias e cada história tem sua particularidade e cada assegurado tem uma pretensão. Alguns vão querer se aposentar mais cedo, independente de qual salário. Outros vão preferir esperar um pouco mais e esperar uma aposentadoria melhor. Então, o primeiro ponto do planejamento previdenciário é você entender qual é a pretensão daquele segurado. E, com isso, você traçar uma estratégia para buscar para ele a melhor aposentadoria. E, como eu disse, a melhor aposentadoria não necessariamente é a mais alta. É a que conversa melhor com a intenção dele. Eu tenho muitos clientes que trabalham em ambiente hospitalar e a maioria deles preferem se aposentar mais rápido com um salário menor. por conta da rotina exaustiva. Aí, você faz essa parte do planejamento? Faço. Então, no planejamento, você diz, por exemplo, você vai contribuir tanto. Exemplo, aqui no Jus 21, tanto eu quanto o Maurício, nós temos um prolabório formal onde a gente contribui sempre no teto. Desde o começo, a gente sempre tenta contribuir no teto. Aí já teve gente que diz, pode ser que você esteja perdendo dinheiro. Pode ser. Como é que dá para saber? Porque a ideia é que se eu estou pagando mais, eu vou ganhar mais. Então, justamente por essa aplicação de coeficientes, você, por exemplo, numa aposentadoria por idade, você não parte de 100%, você parte de 60%. Então, veja, isso vai aumentando a cada ano, aumenta 2%. Então, essa aplicação de coeficiente acaba prejudicando. E é no planejamento previdenciário onde você vai fazer essa projeção. Eu recebo muita dúvida de aluno tentando entender qual é a diferença entre consultoria e planejamento previdenciário. Consultoria, se você sentar aqui comigo hoje e perguntar a Kátia, eu queria saber quanto tempo eu tenho hoje de contribuição e se eu me aposentasse hoje, quanto eu receberia? Isso é uma consultoria, é uma análise do presente. Um planejamento previdenciário é uma projeção para o futuro. Já se você dissesse para mim, Kátia, eu quero me aposentar, veja aí qual é o mais, qual forma de cálculo vai me beneficiar? Em qual eu vou poder ter um retorno melhor? Eu realmente estou, eu tenho clientes que eu fiz planejamento que estavam contribuindo no teto e a gente viu que se ele contribuísse com 3 salários, ele já ia alcançar a mesma renda que ele contribuísse no teto. Então, a gente consegue fazer essa projeção da resposta que ele vai ter do INSS, desse retorno do INSS e também do valor investido, porque quando você contribui isso é um investimento, principalmente quem é autônomo também. Então, você tem que fazer essa análise entre o investimento que você está fazendo e o retorno que você vai receber do INSS. E já existem até alguns previdenciaristas que fazem uma associação aí também com planejamento tributário, porque essa renda antes de entrar na previdência ela é uma verba tributária. Então, já se fala também em planejamento tributário e outros fazem associação com planejamento previdenciário. Curioso o que você está falando, tudo isso que você está falando para o INSS, sabe onde eu ouvi? Do meu gerente de banco quando eu fiz previdência privada. Eles têm exatamente esse mesmo associação que a gente está muito acostumado para a previdência privada. Você vai contribuir, vai escalonar a contribuição pela idade, mas é interessante imaginar isso no INSS. E assim... Não vale a pena fazer contratar um planejamento tributário? Vale, vale muito, porque de repente você pode estar... Nesse caso, esse meu cliente, ele estava contribuindo com cinco salários e ele diminuiu para três. Então, assim, é dois salários que ele está deixando de pagar todo mês. E se a gente colocar isso em uma estimativa de cinco anos, imagina, ele está perdendo... Ele economizou, né? É, dois... Ele está pagando um advogado agora, mas ele vai economizar... Vai economizar bastante. E isso também se aplica em várias possibilidades, Giovanni. A gente tem, por exemplo, alguns autônomos que também são servidores públicos. Às vezes, quer levar um tempo do serviço público para o privado ou do privado para o público. Isso também é estudado e melhor analisado através de um planejamento previdenciário, porque você vai poder orientar melhor como é que ele vai trazer esse tempo, se vale a pena. Eu tenho o caso de um cliente que ele tem dois vínculos de serviço público e ainda contribuía para o INSS, porque ele também era autônomo. E é possível porque ele é segurado obrigatório, né? Se fosse facultativo, não poderia. Mas aí você tem que tentar administrar para que ele não perca nada. Eu acho que o maior objetivo do planejamento previdenciário é o melhor aproveitamento das contribuições para você realmente dizer, olha, melhor levar para cá, trazer para cá, quanto é o melhor para você contribuir, porque quando você tem essa resposta, dessa projeção de quanto você vai receber no futuro, você vai saber se vale a pena. Em alguns casos, por exemplo, se você projetar e você vê, olha, o valor do seu investimento até a data da aposentadoria é 20 mil para você receber, sei lá, três salários. Aí a pessoa faz aquela projeção, eu vou investir tanto, em três meses, em quatro meses, eu tiro o que eu investi. Mas aí você faz um comparativo, você vai ter que investir 300 mil até você se aposentar e você vai se aposentar com três salários. De repente, para aquela pessoa não é interessante. É melhor pegar o dinheiro e botar na aplicação. Exatamente. Então, assim, você evita esse desperdício e o melhor aproveitamento porque a contribuição é o que eu sempre falo também tanto no planejamento previdenciário quanto para quem me procura para a emissão do CTC que é essa transferência de tempo de contribuição entre o público e o privado. O tempo de contribuição, o salário de contribuição é do segurado. Ele pode escolher como ele maneja, para onde ele leva, quanto ele leva, se ele quiser trazer um pedaço para cá, outro pedaço para lá. Então, é dele. Então, quando ele toma posse desse entendimento de que é dele que ele pode fazer um melhor aproveitamento que ainda existe até... É que a ideia que a gente tem é que nós somos o povo passivo e o INSS é que manda e a gente se lasca, né? Isso, que você joga para lá e aí é uma coisa meio que alheia a você. Eu acho que isso ainda é um sentimento que alcança muito segurados. E é verdade que nem sempre a primeira proposta do INSS é para fechar ou isso é lenda? Não, é verdade. É verdade. Diz que o INSS é danado para dar uma primeira opção que não é boa, né? É, inclusive, requerido administrativamente. Eu tenho um caso em um cliente que quando ele me procurou eu fiz um planejamento previdenciário e naquele momento eu disse, olha, hoje você já pode se aposentar. Ele me procurou, acredito, em maio para junho. Eu disse, se você se aposentar hoje a sua renda é essa. Mas se você esperar dois meses que era quando ele completava 60 anos em agosto se você se aposentar nessa data você vai ter direito era uma aposentadoria que melhorava para ele R$800,00. Por causa de dois meses vale a pena demais. Então, veja, aí você paga um planejamento previdenciário e olha o retorno que essa pessoa porque se ele fosse sozinho lá no INSS naquele dia o INSS não ia olhar para ele e ia dizer olha, espera um pouquinho Bora aposentar. É, aposenta e depois você não pode voltar atrás. Isso é uma tese que até ficou firmada que é sobre a desaposentação. Algumas pessoas se aposentavam antigamente há muito tempo atrás se aposentavam e implementavam os direitos a uma regra cumpriam os requisitos para uma regra aí continuava ou continuava trabalhando ou continuava contribuindo e aí depois desistia daquela e queria outra que era melhor. Hoje não pode mais. É como se fosse uma carta de crédito. Você usou as suas contribuições para aquela aposentadoria acabou-se. Acabou. Você pode desistir dela se quiser mas depois não pode usar de novo. Entendi. E assim, é possível, por exemplo, pegar, sei lá, uma pessoa de 40 anos de idade que nunca contribuiu. Ela ainda consegue se aposentar? Depende. Porque se essa pessoa ela exercia alguma atividade remunerada se ela trabalhava ela é segurada obrigatória. Todo mundo que trabalha é segurada obrigatória do INSS independente de ter contribuído ou não. Então, desde que você comprova essa atividade remunerada, esse trabalho você pode indenizar o INSS. E através também do planejamento que você descobre se vale a pena indenizar ou não. Pagar o patroalmente, né? Isso. Exato. Então, o... Mas da vida toda tem prescrição quinquenal que ele não tem direito do trabalho. Existe uma decadência mas essa decadência ela na verdade até favorece o segurado porque ela tem a ver com juros e multa que ele pagaria. E pra trás pode. Rádio eterno. Se ele comprovar a atividade. O importante é comprovar a atividade. Exemplo. O cara tinha um mercadinho ele sempre trabalhou mas de bolo. Nunca recolheu nada. Ele consegue ainda se aposentar? Se ele tiver prova porque o bom aí é ele ter prova, né? Por exemplo, uma contribuição através de contador registro contábil que é muito comum também principalmente o autônomo confiar muito ali no contador e deixar nas mãos dele e tudo. E aí quando você vai ver chega lá pra se aposentar não, não tá aqui não. E pra onde é que foi? Às vezes o contador não passou direito ou não botou a melhor forma pra ele eu acho que isso é um trabalho conjunto. Principalmente quando você pensa em aposentadoria. então se ele comprovar a atividade o problema disso aí é comprovar a atividade sabe, Giovanni? Então, quando você é facultativo que é aquela pessoa que contribui porque quer eu não trabalho não sou segurado obrigatório uma pessoa quer do lá e quer contribuir. É, quando é facultativo você não precisa comprovar a atividade então você pode agora se você foi segurado obrigatório e você quer pagar aí você tem que comprovar a atividade. O desafio é esse é na parte de produção de prova porque aí essa aí no meu ponto de vista é a falha do INSS você for lá receber se você for pagar ele vai receber ele vai receber mas aí na hora que você for requerer o benefício aí ele vai dizer olha, mas você não viu essa regra mas ele aceitou o seu pagamento ele vai alertar. Então, às vezes é melhor o cara é melhor o cara dizer que não trabalhava e recolher do que... Em alguns casos sim aí é muito particular realmente é caso a caso mas é como eu estou falando no momento do segurado ir lá pagar isso acontece muita gente que às vezes contribui numa alíquota de, ah, eu vou pagar mais baixo agora vou pagar uma alíquota de 11% por exemplo e aí ele pagou muito tempo, muito tempo muito tempo uma alíquota de 11% aí só que ele está em vista tem em vista uma apostadoria por tempo de contribuição e aí quando ele vai requerer o INSS diz, não querido com essa alíquota de 11% você não tem direito a uma apostadoria por tempo de contribuição mas ele não foi alertado lá atrás do meu ponto de vista e na minha atuação que eu vejo é muita frustração de alguns segurados nesse ponto eles fazem naquela esperança sem instrução também de qual retorno eles teriam com aquele investimento e aí quando chega no momento de requerer que é esse momento muitas vezes de vulnerabilidade que está numa idade mais avançada está ruim de trabalhar já está... e aí é nesse momento que ele toma consciência da informação que ele deveria ter tido lá atrás e você falou em produção de instrumento probatório a ideia que eu tenho é que às vezes vocês têm que ser um pouco de historiador vou dar um exemplo eu tenho tempo de contribuição como professor mesmo carteira assinada de professor eu acho que eu trabalhei aí uns 10 anos da minha vida com carteira assinada que era um regime eu sou... comecei nos anos 90 então 1900 e chucha na manchete aí depois eu tenho um tempo que eu contribuí como autônomo depois eu passei até empresa PJtização eu dava nota fiscal aí tinha uma contribuição aí depois eu passei a contribuir no teto dentro da minha empresa com o ProLabore e se você pergunta assim Giovanni tu tem um papel disso eu digo não tem nada como é que vocês fazem para provar que isso aconteceu? o principal o documento essencial é a carteira de trabalho mas para essas contribuições por exemplo como autônomo onde é que está na carteira? não está na carteira não está na carteira então você vai buscar essa documentação através de registros contábeis recibos notas nota fiscal ou não mas você realmente tem que construir primeiro é você entender o que é que compõe aquele histórico de contribuições eu pergunto assim porque hoje está tudo digitalizado mas por exemplo nos anos 90 não era a gente assinava um papel e nem cartão passar a cartinha você tinha que ir no banco com o contra-cheque pegar o dinheiro é pronto quem é por exemplo autônomo há muitos anos atrás existiam existe até um requerimento próprio no INSS para isso que são as microfichas que hoje até ainda usam aquele carnezinho mas antigamente não era assim e algumas pessoas por exemplo perdeu esses carnês que é muito comum você vê um meme de advogado previdenciarista e aquela bolsa cheia de carnê mas tem gente que perdeu eu já tive cliente que se mudou perdeu na mudança não tem então assim se não tem a documentação primeiro passo vai no INSS ver se essa documentação está registrada lá se já estiver registrada lá bacana então não tem controvérsia não é controvérsia aquele fato agora se for controvérsia aí aí é mais 500 porque se você não conseguir provar acaba perdendo e hoje é possível fazer composição de regime porque por exemplo enquanto professor eu tenho um regime sim certo depois como empresário hoje eu sou professor mas eu sou dono da empresa então é outro regime você consegue fazer composição ou você tem que escolher um não você consegue fazer mas existe um instrumento para isso que é a certidão de tempo de contribuição que eu falo sempre que é como se fosse uma carta de crédito se você por exemplo você trabalhou em algum regime próprio em algum estado por exemplo e você quer trazer esse tempo para o INSS é possível através dessa carta que é uma certidão de tempo de contribuição onde o estado vai dizer olha está aqui o crédito que ele tem comigo INSS aproveita aí na apostadoria dele e o inverso também você pode não eu trabalhei isso acontece muito com militar eu tenho muito cliente militar que ele no início da vida logo no comecinho assim trabalhou um, dois anos de carteira assinada e depois ingressou na polícia e aí quer trazer esse tempo do INSS para o estado e aí a gente consegue essa certidão também do INSS para o estado e ele consegue compor quando a gente faz essa transferência do privado para o público às vezes é para conseguir alguma licença algum abono permanência e quando é do serviço público para o INSS geralmente é para aposentadoria mesmo que eles querem ou para aumentar a renda sempre é na maioria das vezes é para aposentadoria então vai muito desse remanejamento é por isso que eu gosto de falar que as contribuições são do segurado e ali é um crédito que você tem e fica na sua mão ali manejar e é por isso que você precisa de um profissional para ali orientar porque é muito esse conhecimento técnico mesmo não é muito acessível e para quem está acompanhando agora por exemplo o pessoal está assistindo eu preciso conversar com a doutora Kátia para vocês acharem a doutora Kátia o meu pessoal já está botando no Instagram dela aí é Kátia Rodrigues underline ADV vocês acham fácil eu já sei decorar o pessoal vai botar aí vai estar na descrição do vídeo também meu patrão Júnior está anotando o tempo para colocar mas com certeza está passando na cabeça de muita gente daquela pessoa que está nos assistindo agora não precisa falar o nome se não quiser mas é caro esse planejamento porque assim aparentemente é um excelente investimento mas às vezes o cara diz não uma Ferrari é um excelente investimento para não ter o par depende muito da complexidade Giovanni depende muito da complexidade e assim eu gosto de falar também que essa análise as pessoas costumam perguntar né ah você sempre cobra consultoria eu gosto de distinguir consultoria de análise como é que eu posso precificar um planejamento previdenciário se eu nem olhar a documentação daquela pessoa e tentar traçar qual vai ser o caminho que a gente vai seguir então para essa análise prévia eu Kátia falando da minha experiência eu não cobro eu gosto de levantar a documentação dar uma olhada entender qual é a pretensão da pessoa e aí diante dessa complexidade que a gente já vai ter essa constatação aí a gente precifica se eles é tanto isso aí a pessoa decide é alguma coisa assim que a pessoa comum não consegue não consegue sim consegue sim não teria que vender um rim de Beto para pagar não não vou fazer um pacote aqui para o pessoal do juiz não mas consegue é tranquilo assim é tranquilo agora lógico que dentro de uma complexidade muito maior e esse é um patamar também que eu costumo usar é um padrão a gente olha muito o salário de benefício se você for cobrar um planejamento pré-evidenciário por exemplo para uma pessoa que recebe sempre um salário mínimo ou contribui um salário mínimo você tem que ser ajustado para aquela realidade até porque se você for cobrar sei lá 30 mil reais a pessoa vai ficar com raiva de você exato exato e aí se você tem geralmente mais complexidade existe em contribuições de autônomo geralmente porque as pessoas ou não foram muito bem orientadas ou deixaram passar alguma coisa mas de toda forma não é algo fora da realidade não é assim é acessível e quando o pessoal não traz café para a gente obviamente é mais caro é mais caro é mais caro é bem mais caro e o que danado é a revisão da vida toda que tanto se falou no STF que não passou no meu caso é uma decepção mas o que era a revisão da vida toda a revisão da vida toda no meu entendimento era uma questão de justiça social porque a gente tinha como a gente falou agora a gente fez uma associação a uma vida de trabalho que a pessoa trabalhou recebeu salários menores no começo da vida e depois foi aumentando mas o inverso também é real eu tenho um caso até acho que eu posso falar aqui que é do pai de Caroline Miceli que é professora do juiz sim, sim professora Carol meu cliente e o pai de Carol ele é engenheiro de formação então no começo da vida de trabalho dele ele recebia excelentes salários foi naquela época do boom da engenharia então ele trabalhava em bons setores e recebia bons salários e aí no avançar da vida dele laboral e a engenharia foi tendo aquele decréscimo ele passou a receber bem menos bem menos muito menos então o que foi que aconteceu? no cálculo da aposentadoria era isso que acontecia você houve a mudança de moeda do cruzeiro para o real em 94 então para facilitar o cálculo o INSS desconsidera todas as contribuições antes de julho de 94 ou seja lascou os mais antigos lascou os mais antigos porque você tirou no caso do pai de Carol você tirou os maiores salários então a média dele lá para baixo lá para baixo lá para baixo assim era uma diferença muito grande Giovanna era muito grande então você acabou prejudicando essas pessoas ah isso é para todo mundo não é para todo mundo porque algumas pessoas realmente no começo da carreira recebiam menos aumentou então foi bom mas em outros casos prejudicou muito e a revisão da vida toda era justamente você equilibrar essa forma de cálculo e dizer para eles olha a gente vai tirar esse limitador de julho de 94 e a gente vai contar tudo a média vai ser da vida toda por isso que é a revisão da vida toda é você considerar todas as contribuições que essa pessoa fez ao longo da vida o que me parece então que a decisão foi muito mais política do que jurídica muito porque o INSS talvez estivesse com uma bomba na mão mas o segurado não tem nada a ver com isso e assim o benefício previdenciário que é uma aposentadoria por exemplo ele é contraprestacional ele contribuiu e ele vai ter direito a receber não é um benefício assistencial como o BPC que você nunca contribuiu nada você tem direito um benefício previdenciário ele exige uma contrapartida então o que ele está recebendo hoje ele fez juiz porque ele contribuiu lá atrás então por isso que eu falo de justiça social porque é como se você dissesse agora olha vai quebrar o INSS porque o argumento foi mais ou menos isso vai ser um retroativo muito grande e aí o INSS vai quebrar porque não vai ter condição mas e o que aquela pessoa contribuiu lá antes de 94 ele não já aproveitou não serviu para outras pessoas então acaba realmente sendo muito injusto porque é você tirar dessas pessoas o direito delas reaverem aquilo que elas efetivamente contribuíram isso e na sua visão o INSS vai colapsar? porque eu tenho visto muitas pessoas falarem assim cada vez mais você tem pessoas dependendo do INSS e cada vez menos pessoas contribuindo tem muito jovem hoje que não contribui mais para o INSS você acha que ele colapsa ou que isso é a teoria da conspiração? pode vir meu filho vem bota um cafezinho para a professora Cátia obrigada o meu eu não tenho direito então está certo agora estou passando na frente da câmera 20 anos de estúdio entre lá no Instagram dele Beto Alves ele diga Beto ninguém passa de frente da câmera não então eu tenho assim eu ainda acho que eu acredito que o INSS é uma boa opção para todos porque a cobertura do INSS ela é uma cobertura completa por exemplo existem muitos planos de aposentadoria em que você realmente é um projeto de aposentadoria ou um seguro de vida seguro enfim mas não é uma cobertura tão completa porque o INSS ele é a coberta uma incapacidade temporária por exemplo um acidente de trabalho e aí eu ainda acredito muito eu sou uma defensora aqui no sistema previdenciário mas eu não vejo muito realmente a pirâmide está invertendo a população está vivendo mais a taxa de natalidade está caindo porque assim a impressão que eu tenho é que o sistema previdenciário como ele está concebido ele foi feito para uma outra realidade obrigado derroi o impacto ele acabou de fortuna deu uma mulher bem boa e desce o Beto agora vai levar o café de volta vai nada vai nada porque assim a leitura que eu faço é que o modelo previdenciário brasileiro ele foi feito para uma outra realidade social e para uma pirâmide etária diferente você tem uma expectativa de vida mais baixa uma taxa de natalidade mais alta uma população menos urbanizada consequentemente menos pessoas com acesso aos benefícios previdenciários hoje em dia você nasce menos gente vive-se mais e aquela pessoa que nos anos 50 ou 60 que estava no meio rural que nem sabia que tinha direito a aposentadoria hoje estava com a aposentadoria rural então me parece ser um modelo que não tem como evoluir eu receio que sim assim no coração eu receio que a gente esteja caminhando para um momento crítico e isso também ficou evidenciado com a reforma porque a gente vê uma limitação assim uma redução dos valores dos benefícios uma redução um aumento da questão de percentual de coeficiente mais reduzido então a gente já está vendo estão esticando a idade e a gente vê que está estreitando mais que está ficando mais apertado justamente para tentar equilibrar esse sistema mas eu temo que a gente principalmente nessa essa questão de hoje a gente tem outras formas de trabalho porque o previdenciário está muito associado ao trabalho e ao trabalho formal trabalho selitista ele foi criado pela lógica selitista e a gente tem uma geração agora que está ligada no tiktok em outros tipos de trabalho que aí não existe eu tenho aqui no juiz assim eu já tive a oportunidade de pessoas profissionais chegaram aqui e eu disse que a proposta era com carteira assinada para a gente se resguardar obviamente de eventual ação de trabalho de casa eu não quero eu não trabalho com carteira assinada aí eu prefiro que você me pague um valor x a mais mas eu não quero carteira assinada é tanto que eu sempre fiz essa leitura é como se você tivesse uma trilha de aí criaram a CLT de inspiração notoriamente na carta dela Lavoro que já era algo antigo a carta dela Lavoro da época de Mussolini que já era inspirada na antiga legislação trabalhista alemã da República de Weimar olha como um negócio deu uma voada a gente saiu do INSS para a República de Weimar para quem não sabe a República de Weimar é o nome que se deu vulgar o governo alemão pós-tratado adversário pós-primeira guerra mundial então cria-se ali a CLT na época de Vargas de Getúlio Vargas essa CLT vai sendo aprimorada ali nos anos 50 e começa a se criar a legislação previdenciária brasileira naquela época então me parece que está muito associado até benefícios que não são benefícios previdenciários por natureza como é o FGTS ele não é um benefício essencialmente previdenciário mas a gente associa muito a isso são ligados a quem tem aquela carteira assinada e hoje o pessoal não vai ter exato essas outras formas de trabalho que não mais o formal acabam também afetando essa pirâmide porque a gente não tem mais esse recolhimento essa fonte porque no NSS no sistema previdenciário funciona o seguinte quem hoje está na ativa paga os inativos certo? então quando a gente chegar ao ponto de ter mais inativo do que ativo como é que vai se pagar? então eu não acredito que ainda não é uma coisa que tenha que ligar um alerta ainda mas vai ser antes da invasão dos aliens tem hora que a gente espera que os aliens cheguem logo mas eu assim eu temo que em algum momento a corda vai arrebentar mas a gente é uma coisa que eu até falei um dia desse assim existe esse temor mas a gente pensa o seguinte como a gente estava falando que o estado acaba custeando o sistema previdenciário também e aí do outro lado do segurado está o estado se o estado quebrar todo mundo já vai estar quebrado e eu acho que a última coisa que vão deixar de pagar é a aposentadoria até pelo choque social que isso vai produzir então o estado ele vai parar de pagar uma série de outras coisas pode até a inflação comer o valor da aposentadoria o poder agressificar mas o pagamento em si vai demorar muito mas eu realmente acredito que no futuro quando eu falo no futuro não é daqui a 10 anos ou 20 anos talvez nem minha filha conheça essa realidade mas o sistema previdenciário como ele foi constituído no mundo me parece que ele tem que ser substituído por alguma outra coisa exato era isso que eu ia falar vão surgir outras alternativas que estão com certeza atreladas também ao previdenciário vão surgir outras fontes outras formas mas dessa forma realmente como você falou acredito que está um pouco já está desregulado e a gente vê isso na reforma a gente vê isso na reforma esse aumento da idade esticar um pouco mais reduzir um pouco mais é realmente você tentar amarrar mas aí você acaba amarrando e afetando quem já está quem já está quem já está exatamente e como foi que chegou que você virou professora você é advogada a Kátia trabalha no escritório que tem duas grandes outras advogadas que eu sou fã incondicional a doutora Marília que é para mim a maior especialista no Brasil em direito ligado a plano de saúde Marília queremos você aqui no podcast a Carol que eu nunca vi ninguém ser tão boa para brigar com o banco como a Carol e você você está no escritório de advocacia consolidado com duas sócias que são brilhantes cada uma na sua área é uma tria de advogadas brilhantes homens advogadas inclusive me permita dizer como foi que você virou professora também então eu sempre gostei de assim no meu histórico já vem essa ligação mas eu falo professora de direito foi através de Marília Marília já estava participando com vocês eu já tinha feito algumas palestras algumas algumas participado de alguns eventos na área de previdenciário e aí eu acredito que fazendo um recorte aqui sobre Marília e Carol acho que a gente acredita muito uma na outra e aí a gente acho que formou essa união justamente por saber do potencial eu tenho certeza Marília é uma pessoa competentíssima e não teria me indicado me apresentado a você se ela não confiasse no meu trabalho e se a gente tem essa confiança mútua e aí Marília ingressou primeiro foi a primeira professora de prática do juiz foi ela e aí ela já falou conversou com a gente poxa que bacana Marília é ótimo é excelente Marília é excelente brilhante Caroline Carol assim eu sou supeito Carol é minha melhor amiga da faculdade BFF best friend forever quem quiser uma briga comigo ou com Carol mexer com a outra mas Carol é brilhante também brilhante brilhante então assim a gente vem dessa confiança e aí foi quando ela me apresentou falou e a gente chegou até aqui e assim eu tenho crescido muito eu acredito muito também aqui e tem me levado também me redescobrir nesse espaço que eu gosto muito de estar que é sala de aula e aí a gente faz tem uma relação hoje com vários alunos que interagem a gente conversa eu tenho que falar aqui ainda com o Instagram eu sou um pouco limitada porque isso a gente mulher não fica isso o que não está no Instagram não está acontecendo na vida não mas hoje eu estava até conversando sobre isso e eu não sei se é uma realidade de todo mundo mas eu observo na advocacia previdenciária eu acho que tem muito esse do empreender também na advocacia eu sou uma pessoa muito concentrada no atendimento do meu cliente é aquilo ali que me alavanca que me coloca em outro espaço é o resultado que eu entrego porque também você não adianta você ser uma figura bonita no Instagram e você ser vazio de conteúdo então acho que principalmente o previdenciário o resultado fala por você porque se você aposentou fulano aposentou se grande de repente o bairro todo a gente eu que trabalho com a postadoria por exemplo atendo um cliente que é de um hospital determinado de Recife de repente o colega dele se aposentou ele vai vir todo mundo vai vir todo mundo isso é verdade então assim eu ainda concentro muito tempo no atendimento de estar presente porque quem vem falar comigo quer falar comigo às vezes passa por outra pessoa da minha equipe mas Kátia está aí eu quero falar com ela marca outro dia vai então assim eu ainda concentro muito tempo nisso e eu acho eu vi até recentemente outro colega que eu admiro muito também previdenciarista falando que principalmente no início da carreira a gente tem que concentrar em fazer 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 não ter não ter tempo ruim e ir atrás eu falo sempre assim que para falando como cliente os clientes da minha geração a captação para o advogado não tem nada a ver com rede social eu também sou muito assim eu tenho as pessoas da minha confiança e eu só gosto de resolver com as pessoas da minha confiança é tanto que quando eu tinha um gerente de um banco que virou uma espécie de consultor financeiro quando trocaram ele de agência eu pedi para que ele trocasse minha conta de agência acredito porque a fulana é tão boa eu sei mas eu quero com ele entendeu então eu sou daquela geração que vai para o restaurante gosta de sentar na mesma mesa aqui no Recife tem um restaurante chamado Leite que quando eu vou para o Leite eu gosto de sentar na mesma mesa ser atendido pela mesma pessoa mas eu sei que essa minha geração está passando e a nova geração ela vai ser captada por rede social por isso que eu falo sempre para os advogados que talvez hoje você não investir em rede social você esteja confortável mas daqui a 10 anos não vai dar e muitos advogados me relatam isso aí eu tenho que focar no trabalho tudo bem mas você tem que ter alguém para fazer para você você tem que ter alguém para fazer eu vivo de rede social ou minha empresa não existe para o advogado ele tem que estar trabalhando mas ele não pode deixar de lado porque vai chegar uma hora que aquele cara que indica para o outro vai estar fora do mercado e a construção da imagem também da autoridade a pessoa lembra ali de você ah fulano é advogada vou falar com ela fulano trabalha com previdenciário fulano então e outra tem uma coisa que os advogados normalmente eles relevam que se chama indexação o que é indexação é o universo do advogado offline ele está limitado a cidade talvez ele esteja limitado ali a região metropolitana se ele for muito bom e tiver contato sei lá com o sindicato talvez aquele grupo mas o mundo é um oceano azul a ser explorado quanto mais seu nome estiver indexado quanto mais seu nome estiver ligado a um determinado segmento mais fácil vai ser no futuro as pessoas lhe encontrarem eu sou de um tempo que os advogados pagavam o card para ter anúncio em lista telefônica porque era a forma de se panfletar na frente do INSS pois é não você pegava aquela lista de telefone que era desse tamanho parecia uma bíblia você abria lá no advogado nas Paísas Amarelas quanto mais dinheiro você tivesse para botar um anúncio maior mais clientes você ia encontrar hoje isso já não caberia por motivos óbvios então eu sempre digo aos advogados e aos jovens advogados estão nos assistindo você tem que investir no seu cliente mas você não pode relegar a rede social ou que venha no futuro no lugar da rede social hoje a gente fala em rede social não sei o que vai ser daqui a 10 anos e eu concordo totalmente com o que você está falando e eu acho que é isso se você não tem tempo para fazer ou você não tem no meu caso se você dizer faça um post ou faça três inicial eu vou fazer as três inicial e aí eu não tenho muita habilidade então eu prefiro é realmente preferível que você contrate alguém para ocupar esse espaço porque é muito importante rede social é muito importante eu lembro que há um tempo atrás quando eu trabalhava eu ainda não era autônoma somente quem me conhecia como advogado previdenciarista é aquele meu grupo que me conhecia pessoalmente que se não tivesse internet saberia que você exato mas aí depois que eu vim para a advocacia autônoma eu já recebi muita indicação muito contato de parcerias de indicação de parcerias e isso hoje na advocacia na jovem advocacia parceria é o caminho é mais importante do que ter um escritório é muito importante porque você vai realmente dividir essa especialidade com alguém que entende e eu acho Giovanni eu acho que você não tem que se prender ou tentar fazer o que você não sabe é melhor você ganhar 50% em alguma coisa do que zero de nada de nada 100% de nada na verdade porque se você se agarrar aquilo de fazer o que você não sabe você pode perder aquela oportunidade e é realmente 100% de nada e aí se você divide aquele trabalho você procura um profissional que vai entender que vai atender bem aquele cliente você vai ganhar 20% 30% de uma indicação de uma parceria e o maior capital que qualquer profissional liberal hoje tem se chama network isso nada é mais importante do que network que eu lhe digo que tem coisa que se eu tivesse muito dinheiro no bolso eu não tinha resolvido e com a ligação eu resolvo entendeu e é isso aí que tem que procurar inclusive você que está nos acompanhando agora você vai fazer o seguinte você vai pegar o seu celular se você paga o YouTube Prêmio você não precisa sair da transmissão você não paga deixa eu te dizer ele paga aí você vai entrar no Instagram continua assistindo a transmissão aqui você vai entrar no Instagram Katia com K Katia Rodrigues underline ADV Katia Rodrigues é isso que está aparecendo em algum canto da tela aí Katia Rodrigues underline ADV vai botar para seguir a doutora Katia e ainda vai lá nas postagens dela e vai comentar estou aqui acompanhando doutora estou aqui para ela saber que faz diferença rede social no dia da transmissão aqui no dia da gravação do podcast eu vou abrir aqui ela está com aproximadamente 3 mil seguidores depois que o podcast for para vamos chegar a 5 mil esse é um desafio bom botem para seguir dê like curta e comenta e compartilhe com seus amigos até porque esse conteúdo você vê que a gente está falando com uma pessoa que manja muito de previdenciário ela não manja só de previdenciário manja de previdenciário de outras áreas do direito a gente está falando sobre previdenciário aqui então é óbvio que você sempre vai ter algo a aprender olha o tanto de coisa que eu aprendi eu não sabia o que era danado da revisão da vida toda já estou com raiva do INSS estou com raiva do STF que não deixou mas não pode ter raiva do STF muito amor envolvido vai derrubar pelo amor de Deus muito amor envolvido qualquer coisa se vocês ficarem com raiva meu nome é Beto eu moro no Imbura só chegar lá mas falando sério então vocês veem que é uma pessoa que manja demais do assunto e acompanhar nas redes sociais vai valer a pena demais Cátia a gente está se aproximando do final e a gente está criando uma tradição aqui que é o momento à lá Marília Gabriela ó não desliguei o selavê 25 anos fazendo isso completei semana passada e não aprendi a desligar o danado do telefone o momento à lá Marília Gabriela você talvez não fosse nascida mas Marília Gabriela tinha um programa que ela fazia no final ela fazia um pingue-pong não vai ser bem um pingue-pong que não precisa ser pelas respostas diretas mas é uma inspiração aqui na Marília Gabriela de frente com o Gabi eu separei aqui algumas perguntas para você que não tem a ver com o direito mas tem a ver com a sua pessoa com a vida e com a inspiração que você gera e muita gente muitos jovens advogados meninos e meninas então fica à vontade para responder como você achar melhor vamos embora e filme inesquecível é até o último homem até o último homem que é aquele da segunda guerra mundial que o cara não pega em arma é excelente filme é pode pode completar pode ficar à vontade eu gosto muito daquele filme porque eu acho que a gente tem que acreditar nas nossas convicções eu acho que ele defendeu a convicção dele e ele assim conseguiu fazer a diferença com isso ele podia achar que usando a arma ele podia como todo mundo acreditava que ele faria mais diferença usando a arma e ele sem arma conseguiu fazer mais diferença porque ele acreditou na convicção dele eu acho que isso é uma lição que a gente tem que levar sem acreditar em quem a gente é no trabalho que a gente entrega na pessoa que a gente é para mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta então esse é um filme que me marca assistam aí está aparecendo em algum canto na tela aí alerta de spoiler baixa o seu som e daqui a pouco você sobe de novo nesse filme tem uma das cenas mais emblemáticas eu gosto muito de cinema e eu tenho algumas cenas que são marcantes e uma das cenas está nesse filme que é no final do filme aí o cara está copiando no rádio aí vocês não vão avançar não vocês estão 15 minutos atrasados aí o comandante diz calma estamos esperando ele terminar de rezar eu acho essa cena é incrível fantástico pronto pode subir o áudio aí você que não quer o alerta de spoiler um livro um livro e eu estou perguntando para uma professora de letras então eu gosto muito de literatura e eu acho que um livro que me marcou eu li pelo menos duas vezes é o primo Basílio essa de Queiroz essa de Queiroz é um por que assim que essa de Queiroz é uma letura difícil é um português mais castiço é é um livro que eu sempre lembro que me marcou profundamente no final do livro eu estava chorando horrores eu acho que fala muito do dilema humano da gente estar sempre insatisfeito porque é spoiler também do livro mas é a história de uma mulher que ela ela se envolve num relacionamento extraconjugal e no final ela morre de remorso porque ela traiu o marido então assim parece que a gente está sempre insatisfeito com alguma coisa e às vezes a gente precisa perder para reconhecer o valor das coisas então longe de ser somente um ensinamento sobre relação amorosa é um ensinamento para a vida a gente está nessa nessa juventude nessa geração que o exibicionismo comanda tudo e você acaba se comparando você acha que você está sempre em uma situação de inferioridade é como se as pessoas vivessem eternamente frustradas isso então assim essa leitura por mais que seja antiga é uma leitura muito antiga é uma leitura assim mas que eu fiz até essa leitura há muito tempo atrás mas é uma coisa que sempre me volta mas é tão atual o pessoal hoje chama síndrome da esposa de cacá a mulher de cacá o jogador disse que separou dele porque o que é que ele fazia botava a gaia botava a gaia não raparigava não tomava cachaça não não fazia nada era um bom marido mas ela não estava satisfeita e essa referece eu acho que é mil oitocentos e 89 1888 eu não me engano eu não lembro Giovanni agora mas é se eu não me engano realismo realismo português final do século XIX é uma leitura pesada procurar aí o primo Basílio essa queiroz realiza o português data da primeira publicação por favor mas olha quem gosta de uma boa novela vai tenho certeza que vai gostar desse livro na verdade os livros os livros da literatura clássica brasileira eles são muito ricos sim qual é o ano? mil oito errei por vinte anos mil oitocentos e setenta e oito eu sou fã do realismo eu sou fã assim aqueles livros do final da segunda metade do século XIX início do século XX eu sou fã meu autor favorito é Machado de Assis você deve é Machado de Assis tem um conto de Machado de Assis que eu sempre recomendo para o pessoal ler se chama A Igreja do Diabo ela também ela também tem essa pegada da insatisfação do ser humano a Igreja do Diabo é o seguinte o diabo veio para a terra e criou uma igreja onde tudo que era pecado se torna virtude procura aí qual foi o nome da Igreja do Diabo por favor tudo que era pecado se torna virtude então você ser ávaro virou virtude você ser adúltero e depois o diabo fica surpreso porque as pessoas começam escondidas a serem fiéis a fazerem o bem a ajudarem os outros e ele joga também muito com isso com essa dualidade você nunca está satisfeito quando você pode fazer tudo você não quer ter nada isso bem legal qual é o ano da publicação da Igreja do Diabo? já vou ler como é? não Machado de Assis morreu faz tempo pode ser não só se for é psicografado só se for psicografado mas não veja aí conto Machado de Assis é a Igreja do Diabo ano de publicação original apareceu não? tá certo sem desculpa a vergonha que Beto fez passar mas eu garanto que Machado de Assis já morreu faz muito tempo mas procurem aí já vou botar na minha leitura também eu gosto eu não me lembro qual é o livro de contos dele não Beto não Beto não cola não Beto não não cola não vai tu Júnior pesquisa aí tá achando não tá certo sem desculpa a vergonha que o Juizinho Tinho acabou de passar tá bom ô Katia uma música uma música e por que? uma música é tem uma música que eu gosto muito que é de Mastros com Leite foi lá de Forró das Antigas eu sou apaixonada por Forró das Antigas que é eu não me recordo do nome agora você lembra o trechinho? ah não passa para fazer essa vergonha não Giovanni é meu Deus acho que eu estou nervosa não estou conseguindo lembrar vou pegar meu telefone pega o telefone aí pega o telefone aí rapaz eu ainda estou passado com essa vergonha que Beto me fez meu eu acho que ele pegou o filme é o topo da minha lista da minha playlist até cadê se eu entrar na minha playlist Beto viajou uma vez comigo minha playlist é variada demais vai de U2 a Babal do Pandeiro né Beto? Baião de 2 Baião de 2 não me lembro eu vou lutar aqui viu? não bota não que o time derruba veja só um pedacinho da leite deixa eu lutar aqui Baião de 2 Baião de 2 mastruz com leite você chegou aí para forró no internacional naquele tempo que tinha forró no internacional eu fui para um forró no internacional que eu voltei com a panturrilha doendo tanto que eu dancei e eu estava de sapatilha a gente bem que podia se jantar de vez conheço compartilhar de novo no nosso sertão eu amo essa música o pessoal que não é daqui de Pernambuco tem um clube chamado Clube Internacional do Recife até relativamente perto aqui de Negetar e tem os forrós do interior aí toda a cidade e o forró de Serra Talhado o forró de Salgueira era muito bom e vem essas machucas com leite magnífico recentemente teve um show aqui de playlist de Limão com Mel eu só soube no dia não é possível que eu não saiba um negócio desse mas por que essa música? então é porque essa música me desperta uma memória muito próxima da minha infância no interior é assim tá de manhã no curral tomar do leite mais puro então assim é quase como se eu estivesse revisitando estivesse enxergando aquele cenário ali acordando com aquele barulho dos passarinhos a vaca atrás de casa aquela memória realmente afetiva eu adoro e assim pra mim é como se me trouxesse de volta agora curioso a pessoa vê você toda elegante aí trabalhada na Dudalina e na Pandora imagina que você é do meio do mato o que? meu Deus do céu eu adoro olha o forró se eu tiver estressada minha playlist é essa e o maridão gosta de forró das antigas também? gosta também a felicidade é quando você casa com alguém que também gosta de forró gosta a gente começou a namorar num show de limão com mel eita momento de intimidade num show de limão com mel ele é do direito também não? ele é do direito ele estudou comigo mas na época da faculdade a gente não tinha nada e aí a gente se conhecia lógico e aí depois da faculdade dois anos acho que quase três anos já depois aí um dia do nada do mais absoluto nada ele mandou pra mim um trecho dessa festa que ia ter de limão com mel dizendo olha é a tua cara do nada três anos depois pra você ver jogador promovido como é o nome dele Eric Eric queremos você aqui pra ministrar um curso dessas coisas aí que foi mas eu disse pra ele você é muito empreendedor você já pra você ver como a pessoa conhecia o meu perfil ele mandou aquele trecho da festa de forró das antigas é a tua cara eu disse olha aí foi nem foi nessa festa antes dessa festa ia ter outra outra festa de limão com mel uma gravação do dvd e aí eu tinha ganhado os ingressos acabou que a gente foi e a gente nesse dia se reencontrou porque fazia muito tempo que a gente tinha se visto desde assim o finalzinho da faculdade e aí a gente realmente botou todos os papos em dia e na época quem tava comigo pode testemunhar isso é Belma que é professora Belma Belma tava comigo no dia e aí Belma vocês só fazem conversar e a gente botou todos os avisados Belma queremos você aqui pra contar essas histórias Belma deu uma decolpida foi Belma pegou logo o copo da minha mão o copo da mão dele enfim sei que a gente se reencontrou nesse show de limão com mel e de lá pra cá foi muito forró lá no internet chamam isso de cuviteira a amiga cuviteira Carol também o Carol amou cuviteira então Eric é uma história assim não tem nada a ver com isso aqui mas a gente ele começou fez direito e ele entrou na faculdade de direito pensando em PRF tinha intenção PRF pelo perfil isso e aquilo mas Eric sempre foi apaixonado pelo empreendedorismo e aí ele não conseguiu e ele mexe com o que hoje ele tem distribuidora de alimento e de bebida então assim ele decidiu empreender aí às vezes a gente tira muito a onda um com o outro a gente se ajuda muito também aí às vezes ele fala eu tô muito cansado eu digo você não estudou e aí ele mas tu não ganha igual a mim eu digo é verdade e o planejamento previdenciário dele tá em dia? tá não casa de ferreira espeto de pau tá vendo? tá não a próxima pergunta eu acho que você até já respondeu porque se for onde você conhecia o seu marido eu ia perguntar um show inesquecível deve ter sido esse ou teve outro? esse foi um show que marcou muito não eu acho que esse foi o maior eu tenho alguns mas esse foi muito marcante e um show que você gostaria de ter assistido que hoje não tem mais como um show que eu gostaria Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga gostaria de ter assistido é uma grande memória afetiva que eu tenho foi o fato de eu ter conhecido Luiz Gonzaga sério em vida ele morava no Exu e meu pai e meu tio tinham comércio no Crato do Crato pro Exu é relativamente perto e a feira do Crato era toda segunda aí ele vinha pro Crato na segunda-feira parava o carro dele de frente à loja de pai aí ele sentava lá na loja de pai com meu tio que ele era maçom meu pai é maçom meu tio também é maçom aí ficava sentado na mesa do meu tio conversando e mandando o povo comprar as coisas era mais ou menos a hora que eu chegava do colégio ali 11h30 meio dia ele chamava de sobrinho por causa da maçonaria vem cá meu sobrinho e assim inúmeras vezes eu vi Luiz Gonzaga aí depois ele adoeceu parou de ir mas é um gênio é um gênio da nossa cultura é meu Deus olha minha playlist eu falei aqui mastrox com leite mas Flávio José meu Deus eu amo o Flávio José é ícone Flávio José tem uma filha que também é forrozeira que foi minha aluna a menina vai seguir os passos dele vai manter a tradição da família agora está chegando nos momentos mais polêmicos vai cortar aqui não vai cortar nada São João gosta? amo Caruaru Campina Grande o que é melhor? Rafa e Maria eu olha eu vou falar por mim eu vou para Campina Grande todo mundo que passou aqui Bruno Bruno é o prefeito Campina Grande ele dá melhor com o lado patrocina nós porque todo entrevistado pode chamar pro camarote meu irmão mora em Campina Grande então eu tenho essa desculpa meu irmão mora em Campina Grande minha irmã também mora em Campina Grande os dois são universitários e aí a gente tem esse acesso lá e aí acaba facilitando mas olha São João para mim é meu interior é um milhão assado na fogueira é todo mundo conversando é uma pamanhazinha quentinha é uma natinha derretida eu não gosto de fazer inferno mas a professora Cárdena Rodrigues disse que o São João de Campina Grande é melhor do que o São João do Caruaru brincadeiras à parte ambos são muito bons eu também assim eu tenho um apreço muito grande por Campina por causa dos amigos que eu tenho lá e assim Campina Grande para quem não sabe tudo é superlativo o pessoal de lá diz que arruma o pós-moderna o centro de radiação cósmica do universo mas sendo São João sendo São João está valendo demais 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 mesmo outro tema polêmico aqui outro tema polêmico a previdência privada vale a pena ou enganação? eu acredito que vale a pena mas Giovanni essa pergunta eu vou sair pela tangente pela tangente porque eu não entendo muito bem de previdência privada eu acho que aí a gente tem que se reservar ao que entende eu não entendo bem de previdência privada então assim eu não consigo ter uma opinião formada se é realmente vantajoso ou não eu sei que muita gente está saindo da previdência pública está até também por essas outras fontes de trabalho não formais e aí de repente pode ser uma alternativa essa aí eu me livrei se você conversar com algum gerente eu já conversei com algum gerente de empresas privadas assim eles só faltam dizer você está jogando dinheiro no mato mas eu ainda acredito na previdência no misto eu tenho previdência privada mas eu não deixo de contribuir olha aí o melhor cenário previdenciarista tem os dois para garantir Cuscuz ou Sarapatel? pode ser Cuscuz com Sarapatel? não corra não Cuscuz ou Sarapatel? Ave Maria olha eu como Cuscuz quase todos os dias mas um Sarapatel com pão com farinha com pão eu nunca comi com pão meu Deus do céu com pão francês eu já comi com farinha abre assim oxe meu Deus do céu Sarapatel com pão com farinha prove prove lá em Orobó tem uma feirinha que lá todo sábado é a feira da cidade e aí na sexta-feira que o pessoal vem dos matadores enfim aí tem uma uma senhora que faz um Sarapatel lá muito bom sexta-feira de noite taca dentro do pão bota a pimentinha oxe meu Deus amo agora é aquela coisa Sarapatel é aquela coisa ou você gosta ou você odeia não tem meio tempo e a gente tem uma relação de confiança com o Sarapatel onde a gente come é Sarapatel buchada tudo que tem a víscera você tem que saber onde comer eu levei uma vez meu sócio Maurício ele chegou ali ele comeu não não eu levei no mercado da Madalena ele é mais refinado uma linguinha é Maurício é mais refinado eu levei lá no meu patrão Jair no mercado da Madalena e lá não tem cardápio aí a gente sentou pra tomar café vai dizendo o que é que tem tem Sarapatel tem Rabada e eu só vi a Linguiana assim ele fazendo aquela cara de novo assim e tal levantou e não comeu nada nenhuma língua língua de boi comeu não é muito bom lá em Jair é muito bom e pra gente finalizar Cátia já te agradecendo agradecendo a gente de Leisa de novo não deixem de seguir a professora Cátia além de grande previdenciarista ela também é uma grande professora falando agora como pelo Jus 21 é uma grande honra ter você aqui nos quadros professores do Jus 21 nas mais variadas áreas é muito bom trabalhar com pessoas que além de competentes são pessoas simples são pessoas de luz eu tenho muito tempo de estrada e eu já vi inúmeras vezes pessoas que não tem 10% do seu conhecimento 5% do seu carisma se acharem a bala com o Mato Kennedy se acharem a última Coca-Cola do deserto e você é inequivocamente uma das maiores previdenciaristas que eu já conheci sem nem meta nós temos alguns grandes previdenciaristas aqui no Jus 21 e você é de humildade ímpar então eu tenho muita honra de ter você no quadro professor do Jus 21 na pós-graduação também na pós-previdenciar a professora Cátia também é nossa professora está abrindo novos horizontes aqui dentro do Jus com a gente e aí eu gostaria que você finalizasse o nosso podcast deixasse sua mensagem para os seus alunos do Jus para quem não é aluno e você é notoriamente uma inspiração eu já vi várias principalmente para as meninas eu já vi várias alunas aqui dizer que se inspiram em você deixa uma mensagem para essa galera ai que honra ouvir isso eu me sinto muito confortável como eu falei no início aqui eu me sinto muito confortável com todo mundo muito acolhida e a gente se sente muito honrado também em estar perto de pessoas que a gente admira você conhecendo o meu histórico de gostar de penal eu já conhecia você antes do Jus mas assim é uma admiração recíproca para os meus alunos eu amo a interação que a gente tem no chat muitos me procuram no Instagram e eu percebo que a gente tem criado uma relação até de eu não sei como explicar mas elas me procuram até para saber outras coisas Katia apareceu isso o que eu faço é uma curadoria você vira esse ponto de inspiração isso é muito revigorante porque a advocacia é um desafio e nem sempre a gente está por cima nós somos pessoas e a gente tem dia que a gente está mais para baixo tem dia que a gente está melhor e aí naqueles dias é o que reacende a chama e você ter alguém que dizer olha eu vi isso aqui lembrei de você o que você acha me diz tua opinião sobre isso então isso alimenta essa chama da gente ser essa inspiração e da gente também querer ser a nossa própria inspiração olhar para a trajetória como eu falei eu tenho uma trajetória que eu não quero dizer que foi fácil ou também que dramatizar foi uma história de muita luta e que eu tenho muito orgulho eu acho que fez ser quem eu sou as dificuldades que eu passei o que eu tive de enfrentar desde que quando eu me posiciono é muito comum eu ouvir das minhas professoras lá do interior que me deram aula lá em Orobó dizer eu sabia que ia ser assim eu sabia que você ia alcançar esse espaço porque a gente tem que ser fiel a quem a gente é e aí eu acho que é isso que inspira é a gente ter autenticidade e a gente ter humildade de se reconhecer no outro principalmente com uma época de tanta robotização eu acho que quando a gente entrega a humanidade e a gente se reconhece no outro é quando a gente consegue realmente abraçar e cativar as pessoas os clientes é quando você vai mostrar que você é essencial isso fica uma dica aí pra vida pra advocacia é isso que a gente agrega como pessoa e como ser humano eu acho que um bom advogado com certeza é uma pessoa que entrega muito humanidade que atende muito bem as pessoas e é isso eu agradeço demais estou muito feliz com a nossa conversa cheguei aqui meio nervosa porque é toda uma estrutura que embora já esteja familiarizada com o pessoal mas assim você realmente é uma figura que a gente admira e fica um pouco nervosa assim diante da sua grandeza da apresentação que você fez eu fiquei assim tem que respeitar viu valeu muito obrigado galera não deixa de seguir a professora Cátia lá no Instagram você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreve aproveita e vai no canal de cortes tá aqui na descrição desse vídeo tem o nosso canal de cortes também deixa o seu like ativa o sininho para receber as notificações e fica ligado que sempre tem um bom papo aqui no Juscast um cheiro para quem for de cheiro um abraço para quem for de abraço tchau